Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, pra quem não me conhece eu sou a Luciana e hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo mostrando pra vocês o que os americanos jogam no lixo não é sempre que eu consigo fazer esse tipo de vídeo, mas eu sei que vocês adoram e sempre que eu tenho tempo eu me esforço pra estar fazendo. E assim, desde já eu queria pedir pra vocês que continuem se inscrevendo no canal curte, compartilha, comenta, pode deixar sugestões de vídeos aí nos comentários que eu vou adorar estar fazendo pra vocês e é isso, vamos lá? A gente vai dar uma paradinha aqui na 7 Eleven pra tomar um café é como se fosse uma loja de conveniência, só que assim, é tudo muito, muito baratinho tem refrigerante de 49 centavos, é tudo bem em conta mostrar pra vocês, aqui nós temos café, então tem colombiano, olha só, tem um brasileiro e os preços estão ali, ó, pequeno, médio, grande, o pequeno é R$1,79, o médio R$1,99, o grande R$2,19, aí tem o extra grande que é R$2,39 e é refil, tá? aí aqui, tem creme, tem leite, tem leite de amêndoas, açúcar, adoçante, tem várias coisinhas pra você colocar no seu café o legal daqui, gente, é que é tudo muito, mas muito barato por ser uma loja de conveniência, né, se fosse no Brasil seria absurdamente caro vou mostrar aqui pra vocês ó, aqui tem aquela raspadinha que custa R$1,00 tem de Coca, tem de Blueberry refrigerante, olha só, o copão R$0,49 olha essa bebida aqui, ó é chocolate branco com Blueberry será que é bom? será que tem? vamos ver eu acho que eu vou pegar um café mesmo gente, sabe aquele Frappuccino do Starbucks e tal? olha só, R$3,29 aí tem de vários sabores ó, suco de manga dois por dois ó, tem assim também, ó muito grande, né, amor? tudo dois por dois vou mostrar aqui pra vocês o que a gente pegou a gente pegou dois sucos desse o Fábio pegou de maçã e eu peguei laranja com manga tá aqui e pegamos três croissants o suco foi dois por três e o croissant, amor, foi R$1,39 R$1,29 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 eu não sei a situação que ele está por dentro nossa como vocês podem ver, está estragadíssimo tem até resto de comida ali, sorvete e algumas outras coisas aqui mas acho que nada que dê pra aproveitar olha só uma cadeira de rodas, gente eu não vou nem descer porque não tem muito o que mostrar mas tem uma cadeira de rodas aqui no lixo olha só um patinete aqui jogado também isso daqui está em bom estado está bonitinho ó, agora encontramos umas cadeiras só que só uma está com assento, né as outras não estão mas ó está escrito free e é isso ó, agora encontramos uma churrasqueira mas gente, eu nem vou descer porque como vocês podem ver ela está bem enferrujada ela precisaria de uma reforma também uma pintura e tudo mais agora uma lavadora, gente e olha só essa aqui está em bom estado está vendo? perfeitinha ela está lógico, não está nova mas está em bom estado ó um móvelzinho não tem muito o que mostrar então eu não vou descer e tem um tapete ali enrolado parece ser bem grande e o móvelzinho, ó está bonzinho encontrei algumas coisas aqui vou descer e ver o que que tem aqui bom, aqui já dá pra ver uma cômoda em bom estado aí tem aqui um aspirador de pó olha que bonitinha, gente essa motinha pra criança e tem uma tem algumas coisas aqui nessa caixa um capacete isso aqui não sei o que que é e tem uma sanduicheira vamos ver como que ela está por dentro ah, é de fazer waffles e tem um enfeite de natal ali também ah, não é de natal é só uma boneca e um móvelzinho branco ali e é isso aqui tem algumas coisinhas vamos ver se tem alguma coisa legal ah, são mais brinquedos bolas coisas de verão tá vendo tem coisinhas de badminton isso daqui da Sony vamos ver o que que é ah, tem fone algumas coisinhas ó, uma escrivaninha aqui no lixo tá perfeitinha olha só gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui esses foram os achados de hoje espero que vocês tenham gostado beijos e fiquem com Deus e fiquem com Deus